Beleza, galera? Vamos resolver essa questãozinha aqui? Vamos fazer essa simplificação. Repare aqui que nós temos várias potências, todas elas com a mesma base, base 2. Todo mundo aqui está na base 2. Nesse tipo de exercício, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a menor potência. Nesse caso aqui, 2 elevado a 35. O que eu vou fazer aqui? No numerador aqui, eu vou botar o 2 elevado a 35 em evidência. 2 elevado a 35 em evidência. Vezes 2 elevado a 2. Por que eu fiz isso? O que nós temos aqui agora? Uma das propriedades da potência. Multiplicação de potências base iguais. Repete a base e somos expoentes. Nós temos isso aqui. Deixa eu colocar aqui. 2 elevado a 35, né? Vezes 2 elevado a 2. Eu vou repetir a base que é 2 e somar os expoentes. 35 mais 2. 37. Volta para cá. Então, vou colocar aqui. Não é que eu não sei demais. Então, 2 elevado a 37 é a mesma coisa aqui. 2 elevado a 35 vezes 2 elevado a 2. Beleza? Eu botei em evidência aqui. A mesma ideia aqui, ó. Quando eu coloco aqui o radical aqui. Vou botar aqui o 2 elevado a 35, que é evidência também aqui no denominador. 2 elevado a 35. Agora, o que eu vou fazer aqui, ó. 2 elevado a 35. Vou colocar aqui o 1, ó. Por quê? 2 elevado a 35 vezes 1. Volta para cá. 2 elevado a 35. Mais, ó. Sinal aqui de mais. 2 elevado a 3, ó. Por quê? A mesma ideia aqui, ó. Multiplicação de potências base iguais, ó. Vou fazer a propriedade distributiva. 2 elevado a 35 vezes 2 elevado a 2. 2 elevado a 3. Multiplicação de potências base iguais. Repete a base, que é 2, ó. E somos expoentes, ó. 35 mais 3. 38. Fica 2 elevado a 38. Volta para cá. A mesma ideia aqui, ó. 2, ó. Elevado a 4, ó. Propriedade distributiva. 2 elevado a 35 vezes 2 elevado a 4. Multiplicação de potências base iguais. Repete a base, que é 2. E somos expoentes, ó. 35 mais 4, 39. Volta para cá. Então, aqui, ó. Vou repetir o que eu fiz aqui, ó. Repare aqui que nós temos várias potências. E as bases só em quase. Base 2, ó. Peguei a menor potência, que é 2 elevado a 35, potência de evidência. Tanto o numerador como o denominador. Vou ter que em evidência aqui, ó. 2 elevado a 37 vezes 2 elevado a 35 vezes 2 elevado a 2. Multiplicação de potências base iguais. Multiplicação de potências base iguais. Repete a base, que é 2. Somos expõe. 35 mais 2, 37. 2 elevado a 37. Aqui é a mesma coisa. Eu vou ter o 2 elevado a 35 que é evidência, ó. 2 elevado a 35 vezes 1. Volta para cá. 2 elevado a 35. Mais 2 elevado a 35 vezes 2 elevado a 3, ó. Multiplicação de potências base iguais. Repete a base, que é 2. Somos expõe. 35 mais 3, 38. Voltar para cá. 2 elevado a 38. Aqui também, ó. Mais, ó. 2 elevado a 35 vezes 2 elevado a 4. Multiplicação de potências base iguais. Repete a base, que é 2. Somos expõe. 35 mais 4, 39. Volta para cá. Então, nós temos aqui. O que nós podemos fazer aqui agora? Nós vamos simplificar aqui, ó. 2 elevado a 35 dividido por 2 elevado a 35, ó. Nós podemos cortar, ó. Fica 1. Olha como é que ficou bem melhor aqui, ó. Aqui, ó. Vai ficar um pouquinho pequeno aqui, ó. 2 elevado a 2 é igual a 4, ó. 2 elevado a 2. Depois eu boto aqui o radical aqui. 2 elevado a 2, ó. É igual a 4. Dividido por 1. Mais. 2 elevado a 3 é igual a 8. Mais. 2 elevado a 4 é igual a 16. Vamos colocar aqui o radical. Aí vai ficar aqui, ó. 4. Vamos fazer essa continha aqui, ó. 1 mais 8 é igual a 9. 9 mais 16. 25, ó. Então, aqui, ó. Essa expressão todinha aqui, ó. Ficou raiz quadrada de 4 dividido por 25. Então, lembrando aqui, ó. O que eu posso fazer aqui? Para facilitar aqui, ó. Já posso fazer até aqui direto. Uma coisa que eu faço até direto, ó. Aqui, subentende, tem um 2 aqui, né? Se é raiz quadrada, tem um 2 aqui, né? Deixa eu ver se essa caneta falha. Deixa eu entender aqui que tem um 2 aqui, né? Tem um 2, tá? Deixa eu colocar aqui de azul para facilitar melhor. Então, já que é 2 aqui, ó. Raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 4, ó. Raiz quadrada de 4 é igual a 2, né? Quanto é que dá raiz quadrada de 25? 5. Então, galera. Simplificando essa expressão toda, vai dar o quê, ó? 2 dividido por 5, ó. Beleza, galera? Um forte abraço. Fui! E aí, ó. Vamos lá.